Sobre o anticristo e os sinais que o antecedem. Este texto foi extraído do fragmento latino no Codex Treverensis. Início do texto. 1. E estes são os sinais do anticristo. Sua cabeça é uma chama de fogo. Seus olhos são como olhos de gato. Mas seu olho direito será misturado com sangue. Mas a esquerda é verde nebuloso com duas pupilas. Suas sobrancelhas são brancas. Seu lábio inferior é grande. Mas sua coxa direita é magra. Seus pés são largos e seu grande dedo está quebrado e fino. Ele é a foice da desolação. MSLE. O amor enganoso. 2. E haverá sinais nos céus. Um arco-íris, um chifre e uma tocha serão vistos e, finalmente, ruídos e vozes e erupções do mar. E sons vindos do alto da terra serão ouvidos. 3. Também sobre a terra haverá sinais. Haverá dragões nascidos de mulheres humanas e também de bestas e coisas rastejantes. Donas recém-casadas devem trazer bebês falando palavras coerentes e anunciando o fim dos tempos e implorando para serem mortos. Suas aparências serão como daqueles que avançaram em anos, pois seus cabelos estarão grisalhos. As mulheres também darão à luz bebês de quatro pés ou patas. E algumas darão à luz apenas espíritos. Alguns serão ativinhos no útero e também poderão lançar suas vozes de dentro da barriga. Haverá muitas outras coisas monstruosas. 4. Nos povos e nas congregações religiosas haverá muita perturbação. 5. Todas essas coisas, porém, começarão a ocorrer antes do aparecimento do anticristo. O nome do anticristo é Dexius. A palavra grega Dexius significa mão direita.